Atenção colegas, observe a monstruosidade que acabou de ocorrer ali no estado do Rio Grande do Sul. Aqui a gente vê após a passagem de uma tempestade, uma tempestade que passou levando tudo. Observe a quantidade de fragmentos sobre o chão. Um carro atingido por grande quantidade de granizo. Observe que ele está literalmente todo amassado devido ao granizo que caiu por ali. Aqui, fragmentos, pedaços de telha, pedaços de madeira. Não é brincadeira o que ocorreu por ali agora há pouco. Essa aqui foi uma célula convectiva, uma célula de tempestade que ocorreu devido à atuação de uma frente fria. Aqui a gente vê parte do que essa tempestade acabou gerando por ali. Essa aqui foi uma tempestade muito forte que ocorreu ali em São Luís Gonzaga, no estado do Rio Grande do Sul. Observe que agora por volta das 23 horas e 50 minutos, praticamente já meia-noite do dia 16, São Luís Gonzaga encontra-se com calmaria nesse momento. Voltando um pouquinho no tempo, podemos observar a monstruosidade que passou por ali. Aqui, através do radar, podemos observar o centro dessa tempestade, através dessa tonalidade em roxo. Aqui está caindo pedra de granizo, é a pedra de nível grande. A célula passou por São Luís Gonzaga e vai embora. Pode ser que atinja outras cidades daqui a pouco. Isso vai depender se ela vai manter a força ou se ela vai perder força nas próximas horas. Tempestades como essa, que são tempestades convectivas, elas são imprevisíveis de se saber se ela vai durar muito tempo ou não. Nós temos agora uma situação de várias células semelhantes a essa, ocorrendo sobre o Rio Grande do Sul. E observe que ainda com maior severidade, através do radar, é demonstrada, essas tempestades, são demonstradas essas tempestades, mas também ali na Argentina e já chegando no estado do Rio Grande do Sul. Veja que São Borja poderá ser impactada nas próximas horas. Lá no Noroeste, nós também temos, próximo a Santo Ângelo e Juí, nós temos mais tempestades surgindo. A frente fria, a partir desse momento, começa a ganhar força no interior do estado do Rio Grande do Sul. Aqui no litoral do estado de Santa Catarina, podemos observar que nós temos chuva. A chuva por aqui não está causando tempestade. A imagem de satélite demonstra que nós temos instabilidades aumentando. Então, como eu mencionei no vídeo anterior, pode ser, é bem provável, que venhamos a ter tempestades mais severas nas próximas horas. Alerta Rio Grande do Sul e área de divisa Santa Catarina.